Muito bem, pessoal, vamos bater um papo agora sobre a síndrome das vias aéreas dos cães braxefálicos. Para você aí que é o feliz tutor de um pug, de um bulldog inglês, de um bulldog francês, você vai adorar esta aula. Então vamos em frente, pessoal. Bom, professor, o que é exatamente a síndrome braxefálica? É um conjunto de anormalidades anatômicas muito proeminente nesses cães. Isso se deve fundamentalmente à seleção genética ao longo de muitos anos, de muitas décadas feitas pelo homem, para priorizar algumas características anatômicas, o que acabou por selecionar essas características que acabam prejudicando esses animais. De maneira geral, duas são as consequências dessas anormalidades anatômicas. A restrição ao fluxo de ar, portanto uma dificuldade em mobilizar o ar do meio ambiente para o seu alvéolo, para que ocorra hematose, para que ocorra troca gasosa. Vocês vão ver que existe uma série de bloqueios no meio do caminho. E por fim, o que eu considero talvez mais importante, uma dificuldade extrema em termorregular, ou seja, em perder calor. Então essas são as duas consequências fundamentais da braxefalia que a gente observa nessas raças. Bom, quais são exatamente, professor, essas anormalidades anatômicas que esses pacientes apresentam? São só essas aí que vocês estão vendo, né? Estenose nasal, estenose do vestíbulo nasal, cornetos hiperplásicos e displásicos, cornetos aberrantes, tanto craniais como caudais, palato mole alongado, e essa é uma característica muito importante da síndrome das vias aéreas braxefálica, palato mole excessivamente espesso, colapso da nasofaringe, laringomalácia ou eversão de sáculos laríngeos e hipoplasia traqueal. Então percebam que são uma série de características que podem acontecer nesses animais. É evidente, pessoal, que não é que um animal braxefálico vai ter todas essas características, tá? Ele pode ter alguma dessas características em maior ou menor gravidade. E ele pode, evidentemente, manifestar também a doença em maior ou menor gravidade. Tem animais braxefálicos que não têm qualquer impacto em relação a essas anormalidades anatômicas, são muito discretas, não causam clínica de doença, tá? Então isso é variável de paciente para paciente. Bacana? Vamos dar uma olhada, então, nessas anormalidades, né? Então, olha só. Aqui nessas imagens, a gente vê sempre do meu lado esquerdo o normal e do lado direito como é num braxefálico. Então nós vemos aqui uma narina normal e uma narina em um animal braxefálico. Então perceba essa primeira anormalidade anatômica, que é a estenose da narina. Segunda normalidade anatômica. Logo na entrada ali da cavidade nasal, nós temos o vestíbulo nasal, que é essa região aqui logo na entrada da cavidade nasal. Vejam como é num animal normal e vejam como ele é estenosado em um animal braxefálico. Então essas são as duas primeiras anormalidades anatômicas. Percebam que o ar, já logo de início, já começa a ter dificuldades de penetração no trato respiratório. Cornetos nasais aberrantes. Aqui a gente mostra um corneto nasal cranial aberrante. Então esses são os cornetos numerados de 1 a 5 em um animal normal. Então 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que os meatos, que são as passagens de ar, são patentes, né? O ar tem facilidade em passar. No animal braxefálico, percebam que tem um sexto corneto totalmente aberrante e que não deveria existir. Esse é o chamado corneto cranial aberrante. Bacana? Mas também nós podemos ter o corneto nasal caudal aberrante, tá pessoal? Isso aqui é uma visualização da nasofaringe, portanto aqui é a saída da cavidade nasal. O endoscópio aqui foi colocado pela boca e flexionado por trás do palato. E aí você está vendo aqui a saída de uma cavidade nasal, a saída de outra cavidade nasal, tá? E aqui a divisão, então, entre as duas. Bacana? Veja como é no animal normal, né? Os cornetos nasais normais. E olha o corneto caudal aberrante em um animal braxefálico. Braxefálico, perceba que ele é muito redundante, ele é excessivo, ele projeta-se para fora da cavidade nasal e para dentro da nasofaringe. Tá joia? Então perceba a diferença de um animal normal para um animal braxefálico. A laringomalácia ou eversão de saclos laringios ou colapso de laringe é tudo a mesma coisa. Laringe normal, já vimos algumas na aula de paralisia de laringe. Então veja a cartilagem aritenoide, a epiglote, a rima glótica aberta. A gente consegue ver até os anéis traqueais aqui, né? Bonitinho, bacana, sem problema nenhum. Vejam a diferença de dois animais braxefálicos com laringomalácia. Veja como a mucosa é edemaciada, inchada, como o tecido é redundante e como isso prejudica a entrada de ar na laringe. Esse é o quadro conhecido como colapso de laringe ou laringomalácia ou eversão de saclos laringios. Bacana? O que eu estou vendo aí, professor? Você está vendo um palato mole excessivamente alongado em um cão bulgóide inglês. Então percebam como... vou passar o filme de novo. Prestem atenção como o palato é longo e ele se movimenta durante a respiração. Beleza, pessoal? Deu problema aqui. Vamos novamente. Aqui, pessoal, então é uma foto da cavidade oral de um bulgóide inglês, mostrando novamente um palato mole excessivamente espesso, excessivamente alongado. Isto aqui, pessoal, é a borda da epiglote. O paciente está entubado. Aqui uma pinça traciona a sua língua. E tudo que vocês estão vendo aqui é um palato mole. Percebam como ele é redundante, como ele é espesso, como ele é excessivo. Então tudo isso, pessoal, prejudica muito o fluxo de ar nas vias respiratórias. Vocês viram no vídeo anterior esse palato vibrando durante a respiração. E aqui vocês veem como ele se projeta para além da epiglote, prejudicando a passagem de ar nesse paciente. No exame radiográfico a gente mostra, então, uma outra normalidade, que é a hipoplasia de traqueia. Isso aqui é o exame radiográfico de um bulldog inglês de aproximadamente 25 a 30 quilos. Ele tem a traqueia do tamanho de um pudro de 5 quilos. É muito pequena essa traqueia, né? Isso isoladamente não causaria grande problema. Mas no contexto de todas as outras anormalidades, isso acaba sendo problemático. E por fim, pessoal, olha a diferença de uma nasofaringe. Para quem não lembra o que é nasofaringe, pessoal, a nasofaringe é aquela porção da faringe acima do palato mole, que faz parte do trato respiratório. Então, quando acaba a cavidade nasal, você tem a nasofaringe, que segue-se, então, com a laringe logo na sequência. Olha só, isso é uma tomografia computadorizada de um animal normal. Então, isso aqui é o tubo endotraqueal, este aqui é o palato e essa é a nasofaringe. Essa é a visualização por endoscopia. Percebam como a nasofaringe é patente, ela permite tranquilamente a passagem do ar. Agora, veja num paciente braxefálico. O excesso de tecido na boca, ao redor das vias respiratórias, acaba por comprimir a nasofaringe. Veja a própria cavidade oral, como é diminuta, e vejam como a nasofaringe é pequena. Vejam a visualização endoscópica e comparem com o normal. Percebam que o tecido ao redor é um tecido flácido, não é? É um tecido que tende ao colapso, ao fechamento. E percebam que essa região é uma região que é submetida a alterações pressóricas durante a respiração. Quando inspira, evidentemente que há uma pressão negativa para o ar entrar. E qual é a tendência num tecido que é flácido quando o animal inspira? Fazer assim, ó. Fechar. Correto? Perfeito, pessoal? Entenderam bem? Esse é o modelo que a gente chama de carne na caixa. O que significa? É muito tecido ao redor das vias respiratórias. Muito tecido, tecido redundante, tecido excessivo e tecido flácido, que faz com que essas vias aéreas, por exemplo, a nasofaringe, tenda ao colapso. Entenderam, pessoal? Muito bem, pessoal. Vocês viram, então, que existe uma série de anormalidades anatômicas que dificultam, sobremaneira, a passagem do ar, ou seja, a mobilização do ar atmosférico para dentro do alvéolo, que é onde ele tem que chegar, para que ocorram as trocas gasosas. A dificuldade já começa ali na entrada da cavidade nasal, narinas estenóticas, depois vem o vestíbulo estenótico, cornetos nasais, aberrantes, rostrais e caudais, nasofaringe, que é estreita e tende ao colapso, laringomalácia, palato molho alongado, hipoplasia de traqueia, ufa, é muita dificuldade para este ar passar. E o tratamento de tudo isso vai envolver a correção de algumas anormalidades anatômicas. A cirurgia que será realizada, ou as cirurgias que serão realizadas, vão depender muito de qual anormalidade anatômica está trazendo mais impacto clínico para aquele paciente em questão. Então, está diretamente relacionado ao diagnóstico clínico de qual realmente deformidade acaba por prejudicar mais esse paciente. Entre as técnicas que podem ser utilizadas, a gente inclui a recepção do palato mole, então para retirar parte daquele palato excessivo, redundante, isso ajuda o fluxo de ar para esses pacientes, é uma das técnicas mais utilizadas. O alargamento das narinas e a vestíbuloplastia para abrir a entrada ali da região da cavidade nasal. No exterior é feita também a retirada, a recepção dos cornetos aberrantes com laser. No Brasil eu nunca vi essa técnica sendo realizada, não sei dizer para vocês se isso já está sendo feito aqui no Brasil. Enfim, existe uma série de técnicas cirúrgicas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Do ponto de vista clínico, eu diria que uma coisa é fundamental, é a perda de peso. Eu já falei para vocês, quer dizer, vocês ainda vão ver, melhor dizendo, na aula de colapso de traqueia, eu comentando sobre a obesidade e os problemas respiratórios. A obesidade atrapalha quase todos os problemas respiratórios, as enfermidades que envolvem o sistema respiratório. E a perda de peso nesses animais pode ajudar sobremaneira na melhora de qualidade de vida. As cirurgias são relativamente simples. O grande problema e a grande dificuldade é o pós-operatório. Depois da cirurgia, depois de você mexer, por exemplo, num palato mole alongado, existe uma chance bastante razoável de ter muito edema na região e ter, então, obstrução do fluxo de ar aguda com o óbito do paciente. Uma vez eu lembro que foi operado um paciente bulldog num hospital onde eu trabalhava e ele nem fez cirurgia de via aérea. Ele tinha feito uma cirurgia oftalmica na parte da manhã. Três horas da tarde ele já acordado, ele teve um edema de laringe e precisou ser entubado às pressas. Se não tivesse ninguém olhando, ele tinha falecido. Então, o braxefálico é muito complicado no que diz respeito às suas vias respiratórias. Quando você mexe lá, você corta, você sutura, mexe naquilo ali, você tem uma tendência, evidentemente, que se desenvolve edema, processo inflamatório. Então, o pós-operatório, uma estrutura de CTI, de acompanhamento intensivo, é absolutamente fundamental nesses pacientes. Show, pessoal? Vamos dar uma olhada, então. Olha só, um paciente bulldog inglês com quase 40 quilos, né? Esse é o Zé. O Zé é praticamente uma mesinha de centro, muito obeso. Isso dificultava muito para ele a respiração. Ele já era um braxefálico bem importante, assim, do ponto de vista de alterações anatômicas. E conforme ele foi engordando, o problema foi piorando ao longo do tempo. Ele mal conseguiu dar uma volta no quarteirão. A gente vê um vídeo, pessoal, de um paciente bulldog de 6 meses de idade, que, em função da sua síndrome principálida, aspirava o alimento. Muito bem esse paciente, a gente vê comida saindo pelo plano respiratório. Então, ele havia grande quantidade de alimento aspirado para dentro das minhas respiratórias. Então, isso é uma outra complicação que deve ser levada para a aceleração. Aqui a gente nota, então, uma cirurgia de ressecção de palato mole, o palato sendo pinçado, ele é resseccionado e vai sendo feita uma sutura. E aqui o tecido excessivo que foi retirado. E aqui o pós-operatório. Esse é o pós-operatório daquele paciente que eu mostrei entubado e com comida saindo pelo tubo. Ele fez uma cirurgia de ressecção de palato e de abertura de narinas. E o pós-operatório foi um verdadeiro pesadelo, porque foram tentadas mais de cinco tentativas de extubação. E toda vez que o tubo saía, ele entrava em colapso respiratório, desmaiava e precisava ser entubado novamente. Até que a gente conseguiu extubá-lo, anestesiado, e usando a técnica de abrir a boca dele, para evitar que esse tecido todo oclua as vias respiratórias. Então, lentamente, cuidadosamente, com ele dormindo, a gente foi extubando, aspirando o conteúdo em volta. Percebam que há secreção aqui na região da garganta, mas aqui a laringe já aberta. E ele suportou, então, a extubação apenas dessa maneira, feita sob anestesia geral e sob vigilância e com a boca aberta. Então, o que eu falo para vocês, o pós-operatório desses pacientes é muito complicado. E aqui está ele, alguns dias depois da cirurgia, outro cão, bem mais ativo, com a respiração bem melhor. Muito bem. Bom, uma outra consideração importante é em relação à termorregulação, que eu falei para vocês que eu considero até mais grave, mais sério, do que a própria dificuldade de passagem do ar. Esses animais têm sensibilidade extrema ao calor. Por quê? Porque o cão, ele dissipa calor pela sua cavidade nasal, pelo focinho. Então, se você pega um dia muito quente, um pastor alemão que dá uma corrida, ele vai arfar, ele vai ficar com aquela língua para fora, vai arfar durante meia hora, mas daqui a pouco ele está normal. Se você faz isso com um bulldog inglês, ele não vai parar de arfar. Ele vai arfar durante muito tempo, ele vai ter muita dificuldade em dissipar calor. E isso é particularmente perigoso. Não é incomum em exposições de bulldog inglês você ter óbitos por questão de intermação, que é justamente essa subida grave, patológica da temperatura, em função da dificuldade de dissipar calor. E tudo isso se deve fundamentalmente a um focinho excessivamente achatado. Então, o mecanismo normal de dissipação, que inclui a mucosa lamelar e a glândula nasal lateral, ficam extremamente prejudicados. Então, a transferência de calor rápido e eficaz que ocorre na região da cavidade nasal, ela é perdida ou muito minimizada. E esses animais, então, sofrem muito com o calor e podem, inclusive, morrer numa situação dessas, se submetidos a uma alta temperatura. Eles entram em quadro de intermação e, arfando excessivamente, entram em colapso respiratório. Vou mostrar pra vocês um vídeo agora de uma paciente que foi pro hospital pra vacinar. E olha o que aconteceu com ela. Essa é a bolota. E a bolota foi vacinar e estava um dia muito quente, sem ar condicionado no carro. Ela chegou dessa maneira. Foi pra vacinar e ficou internada porque a temperatura dela estava acima de 41 graus. Isso é muito perigoso e o paciente realmente entra em colapso respiratório. Tá bom, pessoal? Bom, pra gente terminar então essa aula sobre braxefalia, eu falei pra vocês no início da aula que muito dessa síndrome é originada, então, da própria seleção genética feita pelo ser humano, que veio selecionando características ao seu bel prazer para que chegasse uma determinada conformação anatômica que ele acha apropriada, que ele acha bonita, o padrão da raça. Só que isso teve um impacto muito grave para esses animais. A qualidade de vida deles costuma ser muito prejudicada. São animais adoráveis, mas que vivem pouco. Eu, particularmente, desses pacientes todos que eu mostrei aqui pra você, foram todos os pacientes que eu acompanhei. O que viveu mais foi o Zé, que viveu em torno de 7 a 8 anos de idade. A maioria morreu com 5, 6 anos de idade. Muitos com complicação, então, da síndrome braxefálica. Então, nesse contexto, é importante que o médico veterinário exerça seu papel de alertar, de esclarecer, porque ter um animal com funcinho pouco mais comprido vai melhorar de sobremaneira a qualidade de vida desses animais e não vai fazer esses animais serem menos adoráveis, menos companheiros, nada nesse sentido, evidentemente. Então, é preciso recuperar características desses animais ao longo dos próximos anos que melhore a qualidade de vida deles. Tá? Joia, pessoal! Então, finalizamos a síndrome da via aérea dos braxefálicos e na aula que vem a gente volta para falar de enfermidades de traqueia. Até mais, pessoal!